É doído, a gente fica muito assustado, é tenebroso aquele treinacinho de você querer salvar suas coisas e não conseguir. Mal começou o período chuvoso para a família de Luzia permanecer em alerta. Ela mora na Vila São José, uma região que sempre é castigada com grandes alagamentos. A memória da dona de casa ainda guarda lembranças ruins do dia em que perdeu quase tudo que tinha em casa. Eu perdi uma máquina de lavar, eu perdi duas cadeiras de roupa passada que estavam aqui porque eu tinha passado roupa no dia. Eu nunca achei as cadeiras e nem a máquina de lavar. E a geladeira eu consegui pegar saindo. Você estava boiando? Boiando. Aqui tudo bolhou, tudo. Não ficou nada no lugar. Eu perdi televisão, eu perdi computador, nós perdemos muita coisa. Roupa, tudo. Eu fiquei fazendo as coisas com coisa emprestada dos familiares. O marido de Luzia vive apreensivo. Ele teme reviver a tragédia que aconteceu no ano passado. É até difícil acreditar que a água invadiu todo esse terreno. Nil Sair mostra que o nível chegou a quase dois metros de altura. As marcas continuam na parede de casa. E a água chegou a esse ponto, esse nível aqui, ó, que aconteceu. Vem até aqui, ó, o nível da água, aqui em cima. Em 2016, os córregos Cascavel e Anicuns transbordaram, deixando desabrigadas dezenas de famílias da Vila São José. Um cenário de destruição. Depois da tragédia, a prefeitura prometeu realizar obras de contenção para evitar novos alagamentos. Esse é o local onde os córregos Anicuns e o Cascavel se encontram. E foi bem aqui que a água acabou transbordando, invadindo as casas de quem mora na parte baixa do setor São José. O Misaí é um morador antigo aqui, se assustou muito com aquela enchente. E a prefeitura fez alguma coisa para tentar evitar novos alagamentos? Não, eles fizeram apenas um servicinho de corriqueira, assim, para amenizar só no temporalmente, que ainda vinha outras chuvas que nem vinha. E disse que voltaria para concluir a obra, para ficar perfeita, para evitar novos alagamentos. Mas fizeram só esse montinho de terra que vocês estão vendo aqui e nunca mais voltaram aqui para nada. A Defesa Civil esteve, nos últimos meses, monitorando a região. Encontrou uma situação idêntica da que provocou os alagamentos. A Defesa Civil fez vários monitoramentos e encontrou uma situação preocupante. Quase dois anos depois do alagamento, aqui no setor São José, pouco foi feito para que acontecesse uma nova tragédia. O que deveria ter feito que ainda não foi feito pela prefeitura? Olha, limpeza dos córregos nossos. Os córregos nossos estão assoreados com lixo doméstico, o pessoal joga entulho, sofá, geladeiro, vários outros tipos de objetos que descartam da casa deles e jogam dentro do córrego. Não foi feito esse trabalho de assoreamento do córrego aqui, Anicuns, Cascavel. Os diques foram recompostos, mas ainda há o trabalho que não há drenagem pluvial suficiente para o escoamento dessa água. A Defesa Civil está preocupada, está no início do período chuvoso, ainda há previsões de fortes chuvas temporais e esse volume de água pode aumentar nesses córregos e pode vir novamente romper esses diques. Aqui quando começa o temporal de chuva, todo mundo aqui é a mesma coisa, todo mundo tem medo da chuva vir e acabar com tudo, todo ano.